Um abraço a todos, conversei há pouco com Rogério Brau, que é empresário do goleiro Breno, de grande atuação na noite desta sexta-feira contra o Aimoré, fazendo defesas que lembraram e muito o Marcelo Groi, grande goleiro, 21 anos de idade, que tem tudo para se firmar aí no gol titular do Grêmio. Me disse o Rogério Brau que na próxima semana haverá uma conversa com o Grêmio para a renovação de contrato de Breno, que tem atualmente um contrato até o final desta temporada. O Rogério Brau está muito tranquilo, acredita que a conversa com o Grêmio também será da mesma forma, muito tranquila e o Breno deve renovar o seu contrato com o Tricolor. Não há ainda ideia de quanto tempo de contrato, tudo indica que será um contrato longo, porque o Breno é um goleiro jovem de 21 anos de idade e que certamente tem muito a dar para o torcedor gremista. Se inscreve no canal, deixa o teu like. Um abraço a todos!